Gente, vocês sabem, as crianças estão em casa, você tirou alguns dias de folga pra isso ou não? Às vezes a gente não tira, né? Bom, são nesses dias de preguiça que a gente acaba deixando a boa alimentação de lado. Mas hoje nós vamos aprender como tornar comidas saudáveis mais atrativas para pais e filhos. E quem conversa com a gente sobre isso é a nutricionista e a educadora alimentar Lilian Custode, que já veio aqui ao programa. Tudo bem, Lilian? Que trouxe os filhos que estão ali olhando a mamãe, ó, todos orgulhosos. Só que a mamãe, ela não é uma nutricionista comum, ela é uma nutricionista que se veste de personagens. A gente pode mostrar umas fotos? Claro, pode. Então vamos mostrar as fotos da Lilian. Aí você tá de Emília. Emília. A proposta era apresentar para as crianças uma torta de legumes da tia Anastácia. Porque tá tudo misturado. Então as crianças, elas rejeitam por não saber o que elas estão comendo. Certo. Como a Emília foi a presa, pegou emprestado os ingredientes, entrou na sala de aula, mostrou, e são coisas que as crianças conhecem. Quando nós voltamos com a proposta da torta, elas aceitaram experimentar. Você vê. Você vê como é todo um trabalho que a gente tem que fazer. Exatamente. E seu filho falou aí certinho. É. Ele falou que ele gosta, que ele aprende desde pequenininha. É, vendo. O exemplo não é o que a gente fala e sim o que a gente faz. Exatamente. E aí a mãe não adianta, né? Você fala, ah, não come tanto doce. Vai lá, se enche de doce. Não adianta. Exato. Eles não vão acabar comendo. Deixa eu ver a próxima foto da Lilian. Tem aí pra gente ver? Ai, de Emília, ainda. E você se solta toda lá, né? Toda. Eu incorporo, né? E aí, que princesa você é? Ah, eu era rapunzel. Eu fui levar os ensinamentos da magia do abacate, que faz crescer o cabelo da rapunzel. Olha, que sensacional. Mas, ao mesmo tempo, o abacate faz construir os músculos dos cavaleiros do reino encantado da rapunzel. Nossa, abacate é tudo. Eu adoro abacate. É tudo abacate. Muito bom. Deixa eu ver a próxima foto. O que você foi levar e o que você ensinou? Ah, aí é uma fada. A fada, ela foi explicar sobre o encanto e a magia que está presente somente nos alimentos do Papai do Céu. Os alimentos que o homem faz, ele coloca algumas coisas que deixa gostoso. Mas aquela magia do crescimento, que só acontece com as crianças, é só o alimento do Papai do Céu que tem. Lilian, que trabalho lindo. Vamos ver a próxima foto? Eu já vou dar o Instagram da Lilian, porque ele é muito legal. É sensacional esse trabalho que ela faz. Próxima. Essa é a Frozen? Frozen. Isso foi parceria com uma amiga. Foi muito bacana a proposta era a gente apresentar para as crianças como que a gente transforma frutas em algo que eles amam, que é o gelato. Só que tem uma diferença do gelato para o sorvete. Então, nós explicamos para eles tudo que a gente coloca no gelato, como a gente transforma. E nós fizemos, assim, questão de usar as frutas in natura. Então, tem vídeo da banana sendo... A banana nasceu para ser gelato. E a gente transformando todas essas frutas em gelato. Então, ali, naquela ocasião, eu levei até o cacau. Porque, na hora, ela ainda falou assim, vamos fazer um de chocolate. Chocolate é fruta, tia Lilia. Então, eu falei, tudo bem, mas eu quero apresentar o cacau para as crianças e a composição nutricional. Então, nós fizemos toda uma apresentação teatral numa escola, onde nós apresentamos e as crianças degustaram. Por quê? O gelato utiliza mais o açúcar natural da própria fruta. Que é a frutose. Adiciona, sim, o açúcar, mas numa quantidade menor. E as crianças experimentavam e falavam assim, por exemplo, o de morango. Nossa, mas está azedo. Por quê? Porque não se adiciona tanto açúcar. Quando nós apresentamos essa nova proposta, as crianças amaram. Então, isso foi muito legal. É a transformação, gente. Já vou dar os contatos da Lilia. Lilia, você vai até as escolas? Como que é? Sim, eu faço um trabalho no coletivo, nas escolas, que eu acho que é bem bacana. Porque uma criança já está ali imbuída com outras, né? E assim, Maria, é o lugar adequado para a gente se aplicar à educação nutricional. É na escola, no banco, porque ali as crianças estão abertas ao aprendizado. Só que se eu chego lá de Tia Lilia, de Jaleca, eu chamo pouca atenção. Mas se eu vou de princesa, eu tenho a atenção toda voltada para mim. Então, eu fico meia hora falando e não canso essas crianças. Sim. Né? Então, antes disso, eu trabalhei muitos anos em hospital, na nutrição clínica. E assim, lá eu não tinha oportunidade de aplicar educação nutricional, que é o que eu acredito, com crianças. Porque lá, as pessoas já estão doentes. E como que eu posso, às vezes, restabelecer uma... Trazer de volta a saúde com esses alimentos naturais, né? Trabalho fantástico. A gente sabe que a obesidade, ela cresce entre as crianças. E a gente tem que abrir os olhos e tem que pesquisar. Eu vou dar todos os contatos da Lilian, da Tia Lilian. Instagram, tia.lilian.nutri. No Facebook, ela está como Nutrir os Sonhos. Ninhos. É ninhos. Nutrir os ninhos. De pequenininho. Mas também os sonhos. Sim. Mas Nutrir os Ninhos. E o WhatsApp para contato é 0-3599-845-9168. Então, vamos lá. Agora, você vai ensinar para as mamães e vovós. Isso. Primeira coisa é resgatar o simples e o natural. Tá? Que as crianças, elas não conhecem os alimentos in natura. Então, às vezes eu apresento, por exemplo, uma coisa que elas gostam de comer. E eu falo, o que é isso? Uma folha de alface? Ou uma folha de couve? Não sei. Porque ela vê a couve picadinha no prato. Ninguém apresentou. Certo? Certo. Outra questão é sempre procurar apresentar de uma forma diferente. Talvez isso seja mais atrativo do que estar numa saladinha. Nossa. Muito mais atrativo mesmo. Então, um tomatinho cereja. Olha a ideia. Um pepino e um queijinho cortado em quadradinho. Que às vezes eles mesmo podem, quando são maiores, né? Para não ter perigo de machucar. Tá fazendo, servindo. Servindo. Então, assim, resgatar o que é lúdico, o que é do universo infantil, mas de uma forma saudável. Então, uma coisa muito bacana que eu gosto... Eu vou comer esse, porque tá muito atrativo esse. Pode? Pode. Que nós temos aqui, por exemplo, a batata frita eles amam. Eu trouxe uma proposta de uma batata assada feita a partir da batata doce. Certo. Essa aqui, eu já até experimentei ali nos bastidores. Ela tá um pouco murchinha, até por conta do tempo. E porque ela deve ser consumida logo após o preparo. Porque ela é crocantezinha. E como você faz? Você corta a batata doce direitinho e põe pra assar. Exatamente. Quanto tempo fica? Vai tá na receita, né? E onde tá a receita? Não, eu passei tudinho pra produção. Tudo que tem aqui tem. Tá certo. Tá bom? Tá bom. E aí... Então, uma opção, a batata frita, que é batata... O que que faz a batata frita? Como assim? Não, faz pro organismo. Ah! É, não. Vamos lá, vamos falar. Primeiro, a batata frita é natural? É um alimento do papai do céu? Tá certo, ok? Tá, é batata é do papai do céu. Do papai do céu. Batata inglesa, batata... Enfim. A questão é que a batata industrializada, aquela batata que as crianças gostam tanto dos fast foods, elas são banhadas num tipo de gordura pra aumentar a... Pra ela ter mais tempo de validade. E aí, essa gordura que é muito ruim pra nós e principalmente pras crianças. Tem atendido muitas crianças com problema de colesterol aumentado, triglicerídeo, por conta disso. Tá. Né? Essa é a proposta de fazer uma batata natural. A frita, quando a gente faz a batata inglesa em casa, a frita, a sugestão que eu dou pras mães é o seguinte, cortar em palito ou então até em lâminas e dar uma pré-cozida. Esperar ela secar e jogar no óleo quentinho, porque ela vai ficar menos tempo absorvendo o óleo, tá? O problema desses óleos que são reutilizados, eles soltam uma substância altamente cancerígena. Nossa! Então, quando a gente prepara essa batata em casa, tem todo um... tem um outro contexto. Entendeu? Então, a gente não pode generalizar como batata frita sendo vilão. Depende de como que você prepara. Tá certo. Pizza. Como fazer uma pizza que seja mais saudável? Primeira coisa, uma dica que eu quero dar para os pais, é a gente sempre servir porções pequenas. A gente tem que lembrar que, primeiro, eles têm as mãos pequenas. Segundo, se a gente tá oferecendo algo que eles ainda não conhecem, a tendência é falar que eles não gostam. Porque o medo deles é começar a comer e eles não gostar, e aonde eu enfio a pizza, o que eu faço, é pecado jogar no lixo. Não é assim que a gente ensina? Então, na... Ah, eu não ensinei assim, não. Eu ensinei que a gente tem que reaproveitar, mas não essa coisa tão... Mas tem, né? Elas me falam, as crianças me contam. Então, por exemplo, aquela proposta da torta de legumes era isso, porque servia uma torta grande e as crianças recusavam. Quando eu servi um quadradinho, tipo o quadradinho aqui da manga, as crianças comiam e depois elas me contavam quatro, cinco, quer dizer, elas tinham comido uma porção generosa, mas pequenininho, porque elas precisavam experimentar primeiro. Entendi. Então, a pizza, eu acho legal a gente fazer a mini pizza, massa de pizza básica, corta com o tamanho da boca da xícara de chá e ali a gente usa a imaginação. Então, geralmente, aqui eu pedi pra fazer uma bem básica, que é com queijo e tomatinho, mas podemos usar milho, frango desfiado, palmito, brócolis. Aí a gente usa a imaginação. Então, não oferecer porções grandes, né? E oferecendo aos pouquinhos. E qual que é a diferença? Você compreende que a gente fazia, sabe, em casa, usando os ingredientes, ovos, tem outra conotação do que comprar a pizza pronta. Sim, sim. Tem gente que vive de pizza pronta, né? O meu trabalho é isso. É desmotivar as... É tornar atrativo aquilo que é natural. natural, né? Então, assim, falar, deixar essa cultura de comprar tudo pronto pra resgatar aquilo que nós temos de natural em casa. Você falou em frutas. As frutas, assim, também elas são muito mais gostosas, né? Muito mais atrativas. Aqui eu até dei a sugestão, mas talvez não esteja na época, por isso não encontrou. A gente coloca na pontinha uma carambola, aí vira uma varinha de condão da fadinha. Elas amam, elas amam. E é uma fruta exótica que, geralmente, eles não conhecem, então eles acabam tendo a oportunidade de experimentar, porque fica muito ali na banana, na maçã, as frutas do dia a dia, né? E nós temos que apresentar frutas diferentes, como, por exemplo, o kiwi, pras crianças. E a uva, ela é importante? É uva essa, né? Essa é a uva. A uva é super importante, né? Essa cor, essa pigmentação da uva, ela tem uma substância muito importante, principalmente para... O papai de céu foi generoso no açúcar. Foi, delícia. Nossa, adoro. Principalmente para proteger as nossas células contra o câncer, né? Então, todas as frutas, frutas, legumes que têm essa coloração aqui é super importante para isso. Tá certo. Bom, e aqui a gente tem uns, tipo cupcake, é isso? Muffins. Muffins, tá. O muffin de banana com aveia. É uma forma da gente estar apresentando algo com bastante fibras, né? E a banana, que é um alimento super energético, assim, muito importante, principalmente para as crianças em fase de crescimento. E você fez com que farinha aqui? Farinha normal, mas pode estar usando com a farinha, mesclando com a farinha de clima integral. Eu sempre falo que a gente tem que ir gradativo, não, sabe? Apresentar uma coisa, depois a gente vai... Não tirar tudo de uma vez, porque não dá. Porque tem mãe que fala assim, eu queria saber a sua opinião, ah, meu filho não vai tomar nunca refrigerante. Aí a primeira festinha, quando ele tem 5 anos... Ele vai experimentar. Ele vai experimentar, exatamente. Isso é natural. O que que você tem? A criança com 5, 6 anos, ela já começa a ter a compreensão do que é bom e do que não é. Basta você ensinar para ela. E dizer o seguinte, refrigerante a gente consome em dias de festa. Era assim na sua infância? É, a gente só tomava suco. Pois é. Não tinha nem... Se tinha refrigerante, mas não era hábito. E no dia de festa tinha os refrigerantes pequenininhos. É, não no copinho, mas... Isso. Então isso é um alimento de festa. Não é um alimento que a gente senta à mesa e coloca ele na frente da criança. É isso só que eu quero deixar. Não é tirar total. Exterminar. Não. E conscientizar. Por quê? Os meus meninos, pelo menos, eles perguntam. Por que o refrigerante não é bacana? É. Eu explico tudo, né? E hoje nós temos acesso à internet. O tio Google conta tudo pra gente. Se você explicar, a criança é muito inteligente, Maria. Ela entende, ela fala, não, mas isso aqui vai fazer mal pra mim. E sabe o que que é bacana? Eu tenho crianças, eu falo que eles são pequenos aprendizes, são os meus elfos e fadinhas. Eles ensinam pai, mãe, avó, todo mundo. Então eu chego na casa, tem avó que falava assim, eu não tomo mais refrigerante porque eu fiquei envergonhada. Porque ele me falou que isso destrói os meus ossos. É verdade? É. Se eles falam, daí a avó muda, né? E o famoso bolo de chocolate? Ponte? Esse é chamado um bolo divertido. Ele tem um chocolate que é o campeão da preferência das crianças, mas a gente colocou algo aí a massa, super nutritivo. Que é o quê? Que é a beterraba. Beterraba? No bolo? Sim, na massa do bolo. Sim. E não sentiu, não dá pra sentir? Não tem o bolo de cenoura? Tem. Que eles amam? Nós temos, podemos fazer. Posso experimentar? Claro. Nós podemos oferecer o bolo de beterraba. Tá vendo? É você colocar esses alimentos ricos, nutritivos, saudáveis, de uma forma gostosa. É uma delícia. A gente nem sente beterraba. Se bem que eu adoro beterraba. Eu também. E a beterraba, assim como a cenoura, elas são adocicadas. Então elas impressam esse açúcar natural delas, e super importante, para o bolo. E isso faz com que a gente use menos o açúcar de adição. Então, receitas no Facebook do Manhã Leve. Sim, eu mandei. Aliás, eu mandei várias receitas. É que não dava pra gente colocar tudo. Mas tem uma receita de um cupcake, que é de cenoura, que é um show. Tem o Cooks, que eles amam. Isso nos seus canais você tem? No Facebook tem? Sim, sim. Eu vou postando sempre, ensinando as mães a fazerem, ou as crianças. Então, no Instagram, é tia.lilian.nutri. E no Facebook, nutrir os ninhos, pra vocês pegarem receitas lá da tia Lilian. Deixa eu ver o que mais. E esse daqui que você fez, o que é? Um smutting de manga. É uma forma diferente. Isso aqui é gostoso quando tá bem gelado. É como se fosse um milkshake. Algo assim. Mas aqui não dá pra ser milkshake. É, porque assim, já tem um tempo de preparo. O que que você colocou aí? A manga. É... Natural, tá? Sempre a gente tá utilizando. O leite, bastante gelo, a gente bate. E aí, no caso, a gente pode estar usando o iogurte pra dar essa cremosidade. Né? Pode estar usando também o creme de leite, mas... Eu sempre opto pelo... Nas minhas receitas, o iogurte. Porque traz o leite, é uma forma mais natural. A gente tem uma pergunta, nós estamos ao vivo, uma pergunta pra Lilian. Rafael. Ó, ele tem uma criança, você viu, né? Bom dia. Meu bebê de um ano está com colesterol alto, ele deve, né? Gostaria de saber qual é o melhor tipo de alimentação pra ele. Um ano de idade? Como que isso acontece? Pois é. Deve ser... Será que é uma coisa que já nasce? Pode ser hereditário. Bem provável que os pais, ou a mãe, ou o pai tenha, e ele tá desenvolvendo isso. Mas é assim, é o complexo, tem que estudar a alimentação. É, tem que ir no médico, né? E investigar primeiro, né? Nós temos que fazer, assim, procurar a lupa onde tá entrando. Mas hoje, foi interessante essa mãe colocar isso, porque eu tenho atendido... Foi o pai, né? Quer dizer, ou a mãe que tá no nome do pai. Os dois, é. Enfim, eles me perguntam, Lilian, mas por que que tá com colesterol? Porque a gente fica com essa ideia assim, ah, mas os alimentos que tem muita gordura, tem muito colesterol embutido nesses alimentos prontos. Só que eles estão com outros... É que nem o sódio também, que tem muito, né? Com outros nomes onde os pais não conseguem detectar, entendeu? E aí tá aumentando o colesterol. Por isso que tá aumentando tanto o colesterol das crianças. É um tipo de gordura artificial, onde o nosso corpo não consegue metabolizar. Porque é artificial. Quando é o colesterol natural presente num alimento, por exemplo, no queijo... Queijo tem colesterol, ok? Certo. Tudo que é de origem animal tem o colesterol. O nosso corpo sabe o que fazer, sabe como metabolizar. E o colesterol é importante, porque ele faz formar... É que você tem o bom e o ruim, não é? Não é isso do colesterol? E um controla o outro. Mas o colesterol, de uma forma geral, ele é importante pro nosso corpo, por quê? Ele é necessário pra fazer a absorção das vitaminas, super importante pra idade de crescimento, são as vitaminas lipossolúveis. E é importante para a formação de hormônios. Então, o menino precisa se transformar em homem, precisa dos hormônios. Porém, tem que ser dos alimentos naturais. E aí, quando começa a consumir muito esses alimentos artificiais, tudo que a gente tem aqui, na verdade, a gente precisa descascar, sabe? E aí a gente começa a abrir saquinho de mais, saquinho de salgadinho, saquinho de biscoito recheado, saquinho de bolinho artificial. E essas gorduras que são utilizadas pra poder manter o tempo de prateleira, elas vão acumulando dentro do corpo das crianças. Entendi. Então, gente, vamos mais à feira, vamos ver mais alimentos naturais e buscar sempre o mais natural que você puder. Também não é tão difícil assim, porque a gente cresceu comendo coisas mais natural. Que é um exemplo básico? Pipoca. Pipoca de panela, não pipoca de micro-ondas. Tem uma diferença gritante nisso e toda criança ama pipoca. Qual a diferença? A pipoca natural, ela traz todos os... Tá com o milho, mas o micro-ondas não é a pipoca com o milho e tal? Do pacotinho? É. Não, é com o milho, mas o que que vem? Não tem um sabor diferente? É a bendita da gordura, aliás, a maldita da gordura que eu acabei de falar. Entendi. Tá lá dentro daquele pacotinho. O legal é você fazer a pipoca na panela. E aí você também faz uma... Eu não como muita pipoca, nem no cinema eu não como. Mas em casa sempre foi feita na panela. Agora, eu tenho que confessar, minha filha, eu compro a light, não sei. Compro a light, acho que tem zero. Não. Então, não, gente, vou aprender, já tô aprendendo aqui. Não. Não. Ensina a Lara a fazer a pipoca na panela. Vou ensinar. Eu sei, porque eu já vi ela cozinhando. Ela adora cozinhar. Eu já vi. Aliás, as crianças hoje em dia, elas não tinham essa vontade, acho que foi os reality shows, né? Então tem que incentivar a criança a cozinhar. Eles amam, e é ali onde eles extravasam a criatividade, eles começam. E isso a gente descobre grandes talentos. Eu tenho crianças que gostam de cozinhar. Então, e só fazendo você vai aprender que... Exatamente. Hoje em dia tem muito delivery também, e aí as crianças, ah, vamos pedir tal delivery. Ah, entregue em casa. Então, e aí tem a questão da rapidez, da comodidade. Eu entendo, uma vez ou outra não tem problema algum, o que não pode é virar uma rotina. Tá. Tá? É esse o X da questão. E a gente conseguir fazer com que isso não seja todos os dias. Todos os dias vamos pedir, todos os dias... Não, não pode. Tá bom. Vamos tentar fazer. Então vamos tentar melhorar na nossa alimentação. Melhorando a nossa, a da criança automaticamente vai melhorando, a do cachorro vai melhorando. Tudo vai melhorando. Tudo. Tem cachorro, eu dou só ração, mas tem gente que dá comida também. E pode deixar, às vezes, cachorro que tem problemas, é porque você dá comida... A minha não gosta de comer só ração. Não? Tem que pôr um tomatinho, tem que pôr um brócoli, tem que pôr uma cenourinha. Eu vou fazer um vídeo e mandar pra você. A minha, se não comer ração, ela não come. Porque eu não faço, não. Sabe por quê? Porque assim, daí tem o natal, todo mundo lá. Aí a cachorra, ela já tá acostumada e aí dão, dão, dão. Embaixo da mesa. E ela tá latindo o tempo todo, exatamente. Então por isso que eu não dou comida. Entendi. Tadinha, mas... Mas pode dar vegetais pros cachorros. Vegetais e frutas. Também, eles amam. E é importante pra saúde dos cãezinhos. Então, vou fazer isso. Quero dar o contato da Lilian de novo. 0-3599-845-9168. O Instagram é tia.lilian.nutri. E o Facebook, Nutrir os Ninhos. Muito obrigada, Lilian, que trouxe os seus filhos Henrico e Frederico hoje. E ó, você vai participar da bagunça, né? Com certeza. Que no final tem uma bagunça. E a gente vai dar alguma coisa pras crianças daqui a pouco? Sim, eles vão degustar. É, daqui a pouco. As crianças já estão morrendo de fome lá. Estão vendo só. Ó, é... E aí E aí E aí